Oi pessoal, eu decidi então prosseguir com aquele finalzinho da aula, e como segunda-feira é feriado, eu já vou deixar gravado esse vídeo como sendo a parte 2, e esse vídeo a gente não viu na aula, tá, essa parte. São só 3 slides, então o que eu vou fazer vai ser completar ele agora e postar pra vocês, tá bom? Então, pra segunda-feira vai ter esse trechinho do vídeo, que eu vou colocar como aula 4, parte 2, e os vídeos da aula 5, tá bom? Eu ainda vou definir como que eu vou dividir certinho, se eu vou fazer um vídeo só, se eu vou fazer vários vídeos, eu acho que eu vou fazer mais de um, mas enfim. Então vamos só falar da última parte, que é sobre valor esperado, tá, pra variáveis aleatórias discretas. Então o que é o valor esperado? O valor esperado nada mais é do que uma média, tá? Então é uma média, e aqui eu coloquei a fórmula pra variáveis aleatórias discretas, e a gente vai ver o que ela significa interpretando a definição, né, interpretando a fórmula. Então eu vou definir o valor esperado de uma variável aleatória x discreta, como sendo e de x, e esse e de x é definido como? O somatório é onde x varia entre todos os elementos do suporte da variável aleatória x, e dentro desse somatório, o que eu tô somando? Eu tô somando cada valor possível da variável aleatória, ponderado pela sua probabilidade de acontecer, né, pela probabilidade daquele resultado. Então, de novo, é a média, tá, de cada valor possível da variável aleatória, ponderada pela sua respectiva probabilidade, tá bom? Eu também posso escrever desse jeito, né, porque px de x é a mesma coisa que a probabilidade x igual a x, tá? Bom, aí eu falei com vocês, ah, isso aqui é uma média ponderada, né, se você olhar sem muito cuidado, né, pode parecer estranha essa afirmação, porque eu não tô dividindo por nada, concorda? Não tem nenhuma divisão aqui, como é que isso pode ser uma média, né? Bom, a questão é que, na verdade, eu tô dividindo por 1, né, essa expressão toda daqui. E 1 é exatamente o somatório onde x varia no espaço amostral da variável aleatória x, desculpa, no suporte da variável aleatória x, de px de xzinho. E aí, isso aqui é 1, não é? Isso aqui é igual a 1. E agora faz sentido, porque eu tenho, eu tinha dito antes que o valor esperado é a média dos valores do suporte ponderados pelo, como sendo, tendo como peso, né, as probabilidades de cada um desses valores. Então, aqui dá pra ver, tá, porque eu tô somando os pesos aqui, e aqui eu tô usando os pesos pra ponderar com os valores de x. Então, olha, o valor esperado, ou esperança, né, ou média da variável aleatória, é a média de todos os valores possíveis de uma variável aleatória ponderada pelas probabilidades de cada valor, tá? Bom, esse valor esperado vai ser uma medida de centralidade, porque, e a gente vai ver que tem até uma interpretação física, né, pra esse termo de centralidade, mas do ponto de vista estatístico, é uma medida de posição, que te diz, em média, qual é o valor que você espera que saia daquela variável aleatória é quando você simula uma realização dela, tá? Então, esse valor, né, que é essa medida de centralidade, ou esse valor esperado, depende somente da distribuição da variável aleatória x, não depende de quem o x é de fato. Ou seja, só vai depender da px, certo? Por quê? Porque se eu tenho a px, eu tenho o suporte, porque a px está definida como domínio, né, sendo o suporte, e aí eu consigo calcular tudo isso aqui. Eu não preciso saber exatamente quem é a variável aleatória x. Então, em particular, se eu tiver duas variáveis aleatórias diferentes, mas tendo a mesma função de massa de probabilidade, então os valores esperados vão ser iguais, tá? Porque se x e y têm a mesma fmp, quer dizer que px é igual a py, tá? Em todos os pontos. E aí, significa também que o suporte de x é o mesmo que o suporte de y. Nossa, esse símbolo ficou horrível, tá? É o mesmo que o suporte de y. Tá? Então, a fórmula vai ser a mesma, tá? Envolvendo x e envolvendo y. Só vai trocar tudo por x e tudo por y, mas vai dar a mesma coisa, tá? Todos os x pequenos vão ser trocados por yzinho, né? Mas yzinho vai ser igual a xzinho, tá? E o px de xzinho vai ser a mesma coisa que py de xzinho. Então vai dar o mesmo valor de esperar, tudo bem? Então vamos olhar aqui, voltar ao exemplo dos cupons, né? Pra gente fixar como é que calcula esse valor esperado. Então, qual é a definição? O valor esperado é uma média ponderada dos valores possíveis de x, em que a ponderação, né? Ou os pesos, são as probabilidades associadas a cada um desse xzinho, de acordo com a variável aleatória x. E o que que vai dar isso nesse exemplo? Bom, esse exemplo vai ser meio vezes 0.05, mais um sexto vezes 0.1, mais um sexto vezes 0.2, mais um sexto vezes 0.3, tá? Aqui tinha um erro, tava meio, eu troquei pra um sexto, tá? Então esse é aquele exemplo que a gente tava fazendo no início da aula, dos cupons que eram aleatórios e blá blá blá, tá? Então aqui é só você calcular quanto que vai valer cada uma dessas, quanto vale essas quantidades aqui, eu não vou fazer a conta, tá? Eu deixo pra vocês fazerem com calma aí em casa, tá bom? Então é bem simples. Dado a função, a PMF, a gente tem determinada a esperança da variável aleatória, tá? Bom, e agora vamos ao exemplo que eu tinha comentado com vocês do ponto de vista físico, né? Então, o que que acontece? Vamos falar brevemente sobre um conceito físico aqui, que é o conceito de centro de equilíbrio de uma barra, tá? E essa barra tem uma massa desprezível, e nessa massa eu vou apoiar pesos de intensidade P1 até Pn, apoiados nas posições x1 até xn. Então eu vou colocar aqui, vou fazer o desenho esquemático da barra, então tá aqui a barra, aqui eu vou colocar o zero, então só pra ilustrar, vamos lá, eu vou colocar aqui os pesos, vou botar n igual a 3, tá? Então aqui eu tenho x1, x2, x3, essas são as posições da barra, e aí em cada barra eu vou colocar um peso, P1, P2, P3. Então, vamos ver o que que o resto da frase diz, né? Então, dado essa barra de massa desprezível com os pesos P1 até Pn apoiados, nas posições x1 até xn, respectivamente, o ponto C, o centro de equilíbrio dessa barra de massa é o ponto C que satisfaz essa equação, né? Isso vem lá da física, vocês devem ter visto isso em física 1, talvez, ou fizespe, algo desse sentido, né? Que é exatamente a definição de torque, que isso vem do torque, né? Eu não sou especialista nessa área, mas, enfim, eu tô colocando aqui, porque eu acho que é um exemplo legal, é uma forma de vocês visualizarem conceito estatístico, usando uma coisa que vocês conhecem, tem familiaridade. Então, um ponto C satisfazendo essa equação, zero igual ao somatório das distâncias entre cada posição e o centro de massa, vezes PI, né? Vezes os pesos, isso vai ser o torque resultante. Se o torque resultante for igual a zero, então é porque C é o ponto de massa. Se você colocar C como qualquer outro valor que não seja o ponto de massa, isso aqui não vai dar zero, tá? E aqui eu vou convencionar, só porque é conveniente do ponto de vista estatístico, vou chamar isso aqui de DI, e eu vou dizer que, na física, pelo que eu me lembro, o mais usual era você colocar sinal em P, tá? Sinal positivo ou negativo. Aqui eu tô colocando sinal em DI, tá? Então vou dizer que DI pertence à reta, e os meus PIs vão ser sempre positivos. Mas tanto faz. E o que é o DI? O DI é a distância com sinal entre um ponto e o centro de massa, tá? Então aqui é D2, porque é a distância entre X2 e C. Aqui é D1, porque é a distância entre X1 e C. Nossa, ficou horrível essa chave. Porque, enfim... E aqui D3, tá bom? Então eu tô assumindo que esses Ds são positivos ou negativos, negativos se tiverem à esquerda da barra, positivos se tiverem à direita, mas os P são sempre positivos. O uso mais usual na física, eu acho que era, pelo que eu me lembro, era fazer todos os P's de um lado da barra apontarem para baixo, né? E os outros P's apontando para cima? Hum... Bom, eu não lembro mais. Eu acho que tinha algo assim, não tinha? Bom, talvez eu esteja enganado, mas não sei. Eu acho que era isso mesmo, porque aí, esses vetores apontando para cima e esses apontando para baixo, somando aqui com a... multiplicando, né? Ponderando cada um deles pelas distâncias, eles podem se anular. Se todos apontarem para baixo e as distâncias forem positivas, essa barra cairia, não importa o C, né? Então, acho que é isso. Eu aprendi com os P's sendo positivos ou negativos. De um lado da barra, todos os P's são negativos e do outro lado da barra, todos os P's são positivos. E aí, essa ponderação com as distâncias é que faria com que o P's se anulasse se as distâncias fossem calculadas com respeito ao centro de gravidade, tá? Então, esse carinha aqui é o meu centro de gravidade, C. Então, o centro de gravidade é definido de modo que satisfaça essa equação. Então, o valor numérico que eu colocar no lugar de C satisfazendo essa equação é chamado centro de massa, tá? Bom, e aqui é só essa equação reescrita chamando o DI de X menos C. Beleza, tá? Falei um monte de centro de massa, blá, 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 mas a gente estava falando de variável aleatória e valor esperado. Bom, então, vamos, como quem não quer nada, né? Começar a falar, voltar a falar de valor esperado. E aí vocês vão ver o link com o centro de massa. Então, seja X uma variável com suporte, aqui eu estou chamando S de X, mas vamos manter a notação que a gente vinha usando de ômega X, tá? Com suporte, ômega X igual a X1 até Xn. E aí seja um PI igual a PX de X e os pesos, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma variável aleatória, olhando o suporte dela e colocando o suporte como sendo exatamente os pontos nessa barra, tá? Nessa barra de massa desprezível. E eu estou colocando como peso, né? No sentido da física, né? Nessas posições, os pesos estão sendo iguais ao PMF, né? Os valores da função de massa de probabilidade, né? Ou FMP. PMF, acho que é mais do inglês, mas enfim. Então, aqui estão as probabilidades de cada valor do suporte sendo os pesos. Se a gente fizer isso, a gente pode testar o que vai acontecer se a gente pegar o E de X e plugar aqui dentro, tá? Se a expressão resultante for igual a zero, por definição, E de X será igual a C, tá? Então, é isso que eu quero ver. Eu quero ver, será que o E de X é igual a C? Ou seja, será que o E de X é o centro de massa? A gente vai ver que sim, porque essa expressão vai dar zero. E aí, essa expressão dando zero significa que a constante que eu coloquei aqui tem que ser o centro de massa. Então, o que vai acontecer? Se a gente desenvolver essa conta, a gente vai ter somatório X e P de X. Aqui deveria ter um I, que eu não coloquei, por engano. Então, vai dar somatório X e PX de X e menos somatório de E de X vezes PX de X e I, tá? E agora, como esse cara não depende de I e o somatório é em I, ele pode sair da soma, multiplicando. E o que é isso? Bom, isso aqui é o somatório de X e I vezes os pesos. Ah, então isso aqui é o valor esperado de X, tá? Então, vai ficar valor esperado de X menos valor esperado de X que multiplica o somatório P de X e I, não, PX de X e I para todo I. Ora, isso aqui dá 1, certo? Porque, bom, X é uma variável aleatória e PX de X e I é a sua FMP. Então, a soma de todos os valores possíveis da FMP dá 1. Logo, isso aqui vai dar valor esperado de X menos valor esperado de X que corta e dá 0. Então, esse cara que eu pluguei aqui, de fato, ele é o C, que é o centro de massa, tá? Porque satisfaz essa equação aqui de cima que é a definição de centro de massa. Então, olha só que legal, né? A gente viu que o valor esperado ele é o valor que equilibra uma barra de massa desprezível em que nessa barra a gente apoia pesos de acordo com a função de massa de probabilidade nas localidades sendo os pontos do suporte, tá? Então, isso é só o que está escrito aqui, olha. Logo, LX faz o papel de C, ou seja, centro de equilíbrio da barra de massa nula com pesos de intensidade PX de X1, PX de Xn apoiados nas posições X1 até Xn da barra em que aqui, esse X1 até Xn ops, até Xn formam o suporte da variável aleatória X. Então, só para fixar a ideia, né? Vamos mostrar aqui, por exemplo, o gráfico da função da FMP da hipergeométrica. O que acontece aqui? Aqui eu tenho, eu imagino uma barra e esse aqui é o PMF, tá? Aqui é o PMF no X e aqui tem cada valor de X possível de acordo com a variável hipergeométrica. Então, a média fica sendo aqui estão as posições e as alturas são os pesos, tá? Então, você tem que imaginar que a média vai ser a posição no eixo X aonde você coloca o seu centro de massa de forma que essa distribuição não tomba para a esquerda, essa barra e não tomba para a direita e fica em perfeito equilíbrio. Então, visualmente, você esperaria que fosse algo em torno desse valor aqui, tá? E aí, fazendo a conta, a gente vai, a gente verifica exatamente onde está o centro de massa, tá bom? Então, é isso. Você, visualmente, tem uma ideia de qual seria o valor esperado. Aqui, por exemplo, ele vai estar um pouquinho mais para a direita, né? Porque tem esses pezinhos aqui. Tudo bem que eles são de intensidade pequena, né? Mas eles dão uma leve assimetria para a direita. Então, essa barra está um pouquinho, puxando um pouquinho mais para a direita, aparentemente. Então, o centro de massa não vai ser exatamente no meio dessa figura, mas um pouquinho mais para a direita. Então, isso é só para dar uma interpretação física e visual, né? Do que seria o valor esperado. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar esse finalzinho lá no Drive e no YouTube e mandar para vocês. Depois eu gravo a aula 5 e vou deixar lá também, tá bom? Um abraço, pessoal. Falou.